Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Nessa quinta-feira, dia 21 de março de 2019, ocorreu na pista da Brigada Militar de Passo Fundo a segunda bateria do primeiro circuito de corrida de fundo em pista de Passo Fundo. Organizado pela Associação Passo Fundense de Atletismo e acompanhem agora comigo, na íntegra, um vídeo da segunda bateria. Assinem o canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos e deixem um like se gostaram. Também façam seus comentários. Bom vídeo a todos! Atleta Número, 903 Nervo Bíblico, da equipe Número. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto